Estejam certos de três coisas, a natureza não é Deus, o homem não é uma máquina, uma hipótese não é um fato. Ai de mim, ai de mim, preciso de um gemido grego para começar este programa, um gemido grego, ai me, provocações de novo, outra vez, outra vez, não, claro, claro, nós sabemos, não é uma janela aberta para o mundo, mas é um microscópio dentro do oceano do social. Hoje nós temos um momento muito especial, quase histórico deste programa, porque está aqui um neurocientista formado pela velha USP, Universidade de São Paulo. Ele logo percebeu que não é bem aqui que as coisas acontecem, é lá fora. Saiu, saiu e foi dirigir o Centro de Neurociência da Universidade de Duke, no Estado americano da Carolina do Norte. E virou uma referência mundial na pesquisa das interfaces entre o cérebro e os computadores, pela primeira vez em seus 130 anos de vida, a revista americana Science fez uma matéria de capas sobre o trabalho dele, coisa que nem Santos Dumont, Vital Brasil ou Carlos Chagas tiveram antes. Aliás, brasileiro nenhum teve antes. E hoje, onde está esse senhor? Ele está em Natal, Rio Grande do Norte, trabalhando para mudar a cabeça da pesquisa, pesquisa e da universidade no Brasil. Ele é Miguel Nicoledes. Miguel Nicoledes. Como é que se vai da capa do Science para a periferia de Natal? Acho que com muito prazer, muita felicidade, porque como a ciência está em torno de nós em todos os lugares, a demonstração que se pode fazer ciência de ponta e se pode usar a ciência como um agente transformador da realidade social da periferia de uma grande cidade no mundo, é a demonstração de que nós temos que olhar para a ciência de uma maneira diferente. Então, para mim, é um grande privilégio poder demonstrar essa tese. E não puseram camisa de força em você depois dessa resposta. Não, não. Não puseram ainda. Acho que já estão acostumados. Agora, por que Natal e não Porto Velho ou a favela de Heliópolis? É, não. Essas são partes das localidades que nós gostaríamos de ir depois. A ideia aí foi demonstrar que a ciência de ponta, a produção do conhecimento de ponta podia ser descentralizado no Brasil. Porque aí não precisava ocorrer só na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, por exemplo, que hoje detém 70% da produção científica do país. E que o talento científico, como o talento artístico, existe onde você tiver mais de um ser humano ou um ser humano que está pensando. Então, nós queríamos demonstrar que qualquer localidade do Brasil poderia tanto produzir ciência como usar ciência para o seu próprio crescimento social e econômico. E a periferia de Natal mostrou as condições ideais para isso. Porque nós temos, ao mesmo tempo, uma das grandes belezas do país, rodeada pelos piores índices de desenvolvimento humano, coisas que a gente não acredita que existem no Brasil, que é um outro Brasil, um Brasil que eu não conhecia. E que se a gente conseguir fazer algo lá, acontece em qualquer lugar do país. Porque, na realidade, nós somos os privilegiados vivendo onde vivemos. Somos, sem dúvida. Aquilo lá é uma coisa patética, os lados de Natal. Agora, o Rio Grande do Norte sabe que você está lá? Eu acho que uma parcela do Rio Grande do Norte sabe que nós estamos lá. Certamente as famílias das nossas mil crianças têm total noção do que está acontecendo porque elas estão testemunhando, eu gosto muito de usar a metáfora do Santos Dumont, né? Esse voo, esse voo de ousadia que os seus filhos estão dando, usando a ciência como seu agente de protagonismo educacional. Então, tanto as mães, os pais, a localidade de Macaíba, que fica na periferia de Natal, onde nós estamos pesadamente, eles estão vendo essa pequena revolução tomando forma. Agora, explique para quem não sabe das coisas o que é, no que deu, no que ainda vai dar a sua pesquisa. A minha pesquisa pessoal? Bom, eu tenho, desde que comecei a minha pesquisa aqui na USP, a ideia de tentar entender como os circuitos do cérebro, que são formados por essas redes de neurônios, de células cerebrais, como eles produzem todos os comportamentos que fazem a gente ser o que a gente é, o ser humano ser o que é. Quer dizer, você pretende libertar o cérebro do corpo, isso não é um pouco metafísico? É, ele era, aliás, era um pouco, esse domínio era um pouco como da ficção científica, mas, na realidade, o corpo para o cérebro não é nada mais do que um invólucro que ele usa para exercer o seu desejo voluntário de interagir com o mundo e interagir com outros membros da espécie. Ele é um verdadeiro modelo que o cérebro cria, apesar de a gente cultuar tanto o corpo, na realidade, ele é simplesmente um modelo que pode ser alterado rapidamente. E o que nós descobrimos agora é que o processo evolutivo concedeu ao cérebro a capacidade de exercer, dada uma forma de mandar os sinais elétricos para fora do cérebro, esse seu desejo voluntário sem necessidade do corpo. Ele pode se interfaciar com outros objetos, outras ferramentas que, curiosamente, ele mesmo criou, porque tudo que nós criamos vem daqui. É por isso que eu digo assim, a velhice é uma tristeza. Por exemplo, o meu corpo está deteriorado, mas a cabeça não. A cabeça renasce a cada manhã, mas é uma pedra que o corpo fique deteriorado. Mas é verdade, é uma coisa muito interessante. Em muito menos de 30 anos, vamos conseguir ter nossa presença à distância. Isso não é um seriado de televisão que você está falando? É, muita gente já me falou isso, mas é real. Hoje em dia, do ponto de vista teórico, na neurociência, é possível prever que nós possamos atuar, simplesmente pensando no que nós queremos realizar, do ponto de vista motor, à distância. Nós já temos experimentos feitos, publicados na literatura da área, demonstrando isso. O ano passado, nós fizemos uma macaca andar na costa leste dos Estados Unidos e comandar em tempo real um robô no Japão, que andava de acordo com as instruções que vinham do cérebro da macaca e mandava sinais de volta para esse cérebro, mostrando quão bem essa locomoção estava se realizando do outro lado do mundo. Então, essa presença à distância já ocorreu, já houve a libertação do cérebro. Ai, de mim, você quer me levar à loucura. Você quer provocar as pessoas todas com essa violência sua. Eu quero dizer que nós vamos poder explorar outros planetas sem sair de casa. É, eu chamaria isso de poesia, porque a neurociência, permitindo, aí conjugada com uma série de tecnologias, evidentemente, permitindo que o cérebro humano expresse essa condição humana sem limites espaciais ou temporais, o que é algo, para mim, muito poético. Poesia é uma coisa muito rara, não é? É, hoje em dia, na ciência também. O que virá depois disso? É uma boa pergunta. Eu passo boa parte do meu tempo pensando no que vem depois disso. Vai ser uma existência muito diferente. Certamente vai ser uma existência muito diferente da nossa. A nossa é uma existência muito egocêntrica, muito egotística, muito centrada no que a gente chama do self, do eu. Eu acredito que talvez isso, contrário ao que todo mundo diz, todo mundo tem muito medo da tecnologia, eu acredito que isso talvez seja o único caminho que nos sobrou para entender os outros, entender a condição humana de forma geral, porque nós vamos poder realmente interagir com outros seres humanos de uma maneira muito mais completa. Será que as pessoas têm medo da tecnologia ou são apaixonados pela tecnologia? Nós somos viciados na tecnologia por um lado, mas ao mesmo tempo nós temos um temor muito grande porque nós não conhecemos, na maioria das vezes, como essa tecnologia surge. A população não tem educação? Como que a ciência vai se desenvolver? É um pouco difícil. O investimento em cima dos cientistas no Brasil hoje é marco zero. É tanto quanto a nossa praça sé aqui. O que tem dentro da sua cabeça, hein?